Olá, está começando agora a edição semanal do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Ao longo desta semana, os deputados estaduais aprovaram em plenário o projeto de lei de iniciativa do Governo do Estado, que cria o programa CNH Emprego na Pista. O objetivo é garantir acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação para cidadãos que não possuem condições financeiras. Para isso, vai ser assegurada a isenção no pagamento dos exames necessários, o acesso aos cursos teóricos e práticos e demais taxas necessárias para a obtenção da CNH. O foco do Poder Executivo é inserir 30 mil pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Prevê a inserção no mercado de 30 mil novas pessoas que, porventura, não tenham condições de pagar a habilitação ou troca de categoria e o governo vai bancar. São 52 milhões de reais que o governo do Estado vai pagar para que a pessoa possa ter a sua primeira habilitação ou possa trocar de categoria. Todas elas têm inclusão do exercício de atividade remunerada porque o governador Jorginho Mello determinou que esse programa tenha um vínculo forte com a empregabilidade. Hoje nós temos vagas em aberto para a categoria D e E, 15 mil vagas. O governo do Estado, abrindo a habilitação, contrata a autoescola do município X e lá a autoescola coloca à disposição tantas vagas para as pessoas daquele município que precisem. O governo do Estado vai pagar. Eu acho que é um bom investimento que o governo do Estado faz no catarinense que tem uma baixa renda e não tem condição do pagamento. É claro que esse catarinense que vai ser beneficiado vai ter que cumprir com algumas obrigações. O projeto é claro nisso. E eu acho que isso vem para fomentar a economia catarinense, a questão social, dando mais oportunidades para todos. Os parlamentares também aprovaram uma matéria que altera a lei que institui o programa Jovem Agricultor em Santa Catarina. O objetivo da mudança é incluir na norma a concessão de financiamento para custeio das despesas com deslocamento e alimentação durante atividades de capacitação técnica com foco no empreendedorismo rural. A proposta, formulada pelos estudantes do programa Parlamento Jovem, é de autoria do deputado Lucas Neves. O texto precisa agora da sanção do governador para se tornar lei estadual. Muitos, por falta desse apoio de transporte, de alimentação, acabam ficando o tempo todo no colégio ou até nem vão para o colégio por não ter como fazer esse deslocamento. Então, nós alteramos essa lei a partir dessa proposta feita pelo Parlamento Jovem para que o governo do Estado, através do ICEDUP, onde nós temos os cursos técnicos da área rural, ofereça o apoio financeiro para o transporte e também para a alimentação desses estudantes para que a gente possa garantir que eles possam fazer o curso técnico voltado à área do campo efetivamente e que a gente não tem aí jovens deixando de frequentar esses cursos por falta de apoio. Os parlamentares membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram em reunião extraordinária uma proposta de emenda à Constituição que cria as emendas impositivas de bancadas regionais. A prioridade da PEC é garantir a reserva de 25% dos recursos da Assembleia Legislativa que forem devolvidos futuramente para o Poder Executivo para que sejam direcionados ao pagamento destas emendas. Na prática, o texto permite que os recursos economizados pelo Parlamento possam retornar para as regiões catarinenses por meio de investimentos em obras e melhorias. A expectativa é que a PEC seja votada em plenário na semana que vem ao longo da terceira edição do programa Lesc Itinerante que vai ocorrer no município de Criciúma. A gente conhece a realidade, sabe da dificuldade lá na ponta e nós então podemos, a partir de agora, com essa PEC, oportunizar os investimentos de forma macro nessas demandas necessárias em cada região, porém de uma forma direcionada diretamente pela Assembleia Legislativa. Gestantes que se encontrem sob a tutela do Estado poderão ter acesso a atendimento ginecológico em Santa Catarina. É isso que pretende um projeto de lei aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Na prática, as mulheres em privação de liberdade terão a possibilidade de realizar exames de pré-natal, além de receber cuidados no parto e pós-parto. O projeto é de autoria do deputado Rodrigo Minotto e teve como relator a deputada Luciane Carminati. Eu sempre digo que os seres humanos cometem erros, ilicitudes, crimes e devem ser punidos por isso. Mas o bebê, ele não tem essa responsabilidade. E na medida em que você não tem um acompanhamento ao parto dessas mulheres e as condições de saúde no momento do parto e pós-parto também, você pode cometer, eu diria, situações muito graves de atendimento na ausência desses profissionais. A Comissão de Finanças também aprovou um projeto de lei que pretende beneficiar os produtores rurais catarinenses. A proposta altera a política estadual de desenvolvimento da apicultura e meliponicultura para garantir o apoio financeiro do Estado aos produtores que desenvolvem as atividades. A proposta de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira foi relatada na comissão pelo deputado Lucas Neves. Garante que os produtores de mel de Santa Catarina, diante de eventos climáticos, seja excesso de chuvas ou uma seca, que eles possam também estar, inclusos no rol de beneficiários, de incentivos, de postergação de dívidas, aqueles que são vinculados ao Pró-Mel, que eles tenham a oportunidade diante de uma situação como a gente está vivendo hoje na Serra Catarinense, em que a produção de mel diminuiu 80% em relação ao ano passado, por conta do grande volume de chuvas. Quando tem chuva, as abelhas não conseguem trabalhar, não conseguem polinizar. Dessa maneira, a produção de mel diminui. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ajudar esses produtores de mel. A Frente Parlamentar, em defesa do Sistema Único de Assistência Social, se reuniu para elencar as principais demandas do setor. Um dos temas abordados no encontro foi a implementação dos planos municipais de contingência para calamidades e situações de emergência. Conforme a coordenadora da Frente, deputada Luciane Carminati, 42% dos municípios catarinenses declararam ao Tribunal de Contas do Estado que não contam com esse planejamento. Não dá para a gente ter uma minoria muito pequena de municípios que estão pensando sobre isso. E, além de pensar, de elaborar, de planejar, precisa ter recursos financeiros, precisa envolver o voluntariado de forma organizada, precisa envolver as diferentes secretarias e entes federados. Os municípios aqui de Santa Catarina têm um histórico bastante significativo de situações de emergência e calamidade. Então, é extremamente importante que a política pública de assistência social esteja estruturada e conheça as suas atribuições dentro de qualquer situação de emergência que possa surgir. Hoje, muitas secretarias já fazem parte do plano de contingência municipal, que é o junto com a defesa civil. Mas é importante que as próprias secretarias conheçam a sua estrutura, as suas atribuições, quais são os profissionais que fazem parte do seu quadro, quais são os materiais que têm à disposição e quais são as estratégias e os primeiros atendimentos que eles vão fazer para atender bem o usuário que venha a precisar do atendimento da assistência social. Nesta semana, a Alesc recebeu a visita do ministro da Cidade, Jader Filho, e do presidente da Unali, o deputado estadual do Ceará, Sérgio Aguiar. Na pauta dos encontros, o estreitamento das relações entre as assembleias legislativas do país, a busca por maior autonomia dos estados e a aproximação entre governo federal e lideranças locais. Para podermos fortalecer os vínculos entre as casas legislativas, os parlamentares e a entidade, nós temos a função de representá-los e com isso daí trocarmos ideias para podermos fazer com que as prerrogativas dos legislativos estaduais que são comprimidas entre o que o congressista e o que os vereadores legislam, fica muito pouco espaço para que a gente possa tomar iniciativas de leis. Um tema muito interessante é essas competências que nós seguidamente estamos discutindo. Competência do parlamento, competência dos nossos municípios, competência do Congresso Nacional e a gente percebe que dentro desse processo das competências, as assembleias legislativas estão aquém daquilo que é a expectativa e do potencial que possa ser construído através dos parlamentares estaduais. Então, a vinda do presidente nos traz informações mais precisas sobre em que pé anda todo esse processo de conversações com as outras assembleias do nosso país, mas acima de tudo também abre esse leque de iniciativa de discussão de sistemas que são importantíssimos para avançarmos ainda mais dentro daquilo que é a capacidade e a possibilidade dos parlamentares poderem tratar de assuntos mais pontuais em seus estados. Os deputados membros da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte aprovaram um projeto de lei que amplia o horário de venda de cerveja nos estádios e arenas de futebol, de 30 minutos para 2 horas. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes atendeu uma demanda da Federação Catarinense de Futebol. Atualmente, a lei permite o consumo de cerveja meia hora antes e depois dos jogos, o que estaria causando transtornos como aglomeração de pessoas. A proposta, que também institui a Semana da Cerveja Artesanal Catarinense, é de autoria do deputado Napoleão Bernardes e foi relatada pelo deputado Tiago Ziba. O projeto do deputado Napoleão visa expandir para 2 horas. Isso vai dar mais oportunidade para ter mais segurança, organizar a questão de poder atender os consumidores e também, como eu falei, valorizar a cervejaria catarinense, porque a lei prevê isso, que sejam ofertadas cervejas catarinenses dentro da lei e também com toda a segurança necessária. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou um projeto de lei que assegura acesso aos alunos surdos da Rede Pública Estadual de Ensino à Educação Bilíngue. A matéria de autoria do deputado Stener Sorato, do PL, especifica a língua brasileira de sinais como a primeira língua e a língua portuguesa escrita como a segunda língua. A educação bilíngue será oferecida em todos os níveis de ensino por meio de professor bilíngue surdo ou ouvinte. A matéria segue tramitação para a Comissão de Educação e Cultura. Nós estamos incluindo isso na legislação estadual e também inovando num segundo ponto, que é assegurar que esse professor bilíngue possa ser surdo, porque não há necessidade que ele seja ouvinte para estar ensinando a língua dos sinais e a língua portuguesa para um aluno surdo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também aprovou um projeto de lei voltado para a educação literária de deficientes visuais. O projeto de autoria da deputada Paulinha do Podemos foi relatado pelo parlamentar José Milton Schaefer, do PP. O texto obriga editoras, livrarias e produtoras de jornais e revistas a disponibilizar um percentual de 5% do seu material produzido de maneira adaptada para deficientes visuais. A importância de nós termos também livros, jornais, todo o material de comunicação também em um percentual de 5% adaptado para as pessoas com deficiência, ele é fundamental no projeto que nós temos enquanto sociedade de transformar a sociedade em uma sociedade inclusiva na sua totalidade. Debater ações sustentáveis de prevenção a enchentes e de mitigação dos desastres climáticos e ambientais. Esta foi a proposta da audiência pública que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Durante o evento foram debatidas ações complementares ao atual sistema de prevenção a enchentes que prioriza a adoção de barragens e o desastoreamento de rios. Podemos pensar lá na agricultura como práticas conservacionistas, como cobertura de solo, por exemplo, não o revolvimento do solo. A gente também pensar em terraciamentos, talvez algumas pequenas barragens dentro das propriedades dos agricultores. Nas cidades, nós teríamos que talvez pensar em uma forma de cisternas, telhados verdes. Então, são ideias que a gente pensa que queremos levar ao Parlamento catarinense essas propostas para que elas possam ser debatidas na Assembleia Legislativa e quem sabe ela virar política pública e o Estado aportar recurso para que o cidadão que vai fazer, talvez através de força de lei, para ele poder fazer, mas também ter o aporte financeiro que vai estar garantindo que o agricultor ou o morador da cidade possa fazer essa ação que vai ajudar, contribuir para diminuir as cheias. As soluções baseadas na natureza, o manejo ecológico do solo, as práticas agrícolas sustentáveis, estratégias que às vezes não são bem pensadas, mas que são pequenas e de pequena em pequena propriedade dá um grande volume. Então, armazenar água na propriedade e no solo, para nos períodos de estiagem ter água, mas também nos períodos de chuva ter mais capacidade de armazenamento. Práticas que protegem o solo para o solo não ir embora e não assorear os rios, por exemplo. Práticas de restauração, como recompor, mata ciliar, bordas de APP e assim por diante, foram esses os debates que aconteceram nessa audiência. Santa Catarina recebeu a etapa estadual de debate sobre o Plano Nacional de Educação e contou com representantes do Ministério da Educação e do Fórum Nacional de Educação. O evento ocorre nos dias 27 e 28 de junho no Auditório Antonieta de Barros, na Alesc. O Seminário Estadual sobre o PNE abordará temas como o futuro do Sistema Nacional de Educação, o papel dos fóruns e assuntos que já estão repercutindo fortemente em Santa Catarina, como a valorização do magistério, a gestão democrática nas escolas e o financiamento da educação. Nós precisamos de um sistema que regulamente as diretrizes no âmbito nacional. Um outro grande desafio é o acesso e a conclusão dos estudos, o atendimento em creche, que está bastante aquém do necessário, a educação em tempo integral. E eu diria que um dos maiores gargalos é a valorização do magistério. Cerca de 750 pessoas participaram do Seminário Estadual Autismo, Diagnóstico, Intervenção Precoce e Comportamento, realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Espectro Autista. A iniciativa tem como objetivo oferecer conhecimento, a troca de experiências e a definição de diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas com foco na inclusão escolar. O integrante da Frente Parlamentar, deputado Fernando Krellin, destacou a importância do evento. É importantíssimo que na maior cidade de Santa Catarina, Joinville, atendendo todo o Planalto Norte catarinense, a região norte do estado, termos ações como essas. Primeiro, o seminário serve para a qualificação, requalificação de tantos bons profissionais que nós temos aqui na região, mas também serve para a conscientização de todos nós, que ações são importantíssimas. A gente tem muitas leis no estado, a gente precisa de uma compilação de leis para que realmente a política pública chegue na ponta para as pessoas que mais precisam. Leis isoladas, elas não fazem a diferença na vida de quem mais necessita. A gente precisa realmente que as ações, que as políticas públicas e principalmente investimento do executivo, das prefeituras municipais, a essa nobre causa que faz a diferença na vida das famílias. O presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, participou nesta semana junto com o ministro das cidades, Jader Filho, do Summit Cidades, evento sobre tecnologia, inovação e futuro das cidades. O presidente da Assembleia Legislativa destacou a Alesc Itinerante, projeto inédito que promove a descentralização dos trabalhos do Parlamento, com a transferência de sua sede para diferentes regiões de Santa Catarina. Nadal reforçou que a iniciativa é resultado do trabalho das bancadas regionais. O Alesc Itinerante já passou pela cidade de Blumenau e Joinville e segue para Criciúma, Lages e Chapecó. O projeto é uma comemoração aos 190 anos do Parlamento catarinense. E nesses 190 anos, nós resolvemos, então, comemorar os 190 anos com o catarinense. Mas de que forma? Nós resolvemos fazer uma comemoração um pouco diferente. Nós deslocamos toda a estrutura do Parlamento catarinense para estas regiões do Estado. São cinco regiões. Mas por que só cinco? Porque no ano passado, também inédito aqui em Santa Catarina, e muitos Estados da Federação não têm esta ferramenta, mas eu vou dizer o quanto ela é importante, nós criamos no ano passado, por força de lei, as bancadas regionais. Nós criamos seis bancadas regionais. Nós tínhamos um experimento informal, que era a bancada do Oeste, da BR-116 em direção à fronteira com a Argentina. E nós trabalhávamos, à época, em 14 deputados e deputadas de forma unida, defendendo projetos coletivos, projetos impactantes, projetos de desenvolvimento regional. Na próxima semana, as atividades da Assembleia Legislativa vão ser transferidas para o município de Criciúma. Ao longo da terça e da quarta-feira, as reuniões de comissões e as sessões ordinárias vão ocorrer no espaço AM Master Hall. Esta vai ser a terceira edição do programa Alesk Itinerante, que busca aproximar o Parlamento da população. O Alesk em dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!